Quando eu era criança, era o repertório da Angela Maria, que era o meu ídolo. Mas você, como criança, já cantava profissionalmente mesmo? Olha, eu um pouco profissionalmente, porque eu já era bastante solicitada. Cantava em rádio. Minha carreira foi mais tempo em rádio do que outra coisa. Eu tenho muita noção de trabalho em rádio. Em rádio, eu estou em casa. Se bem que eu me sinto em casa em qualquer departamento, porque eu nunca fiz outra coisa. Me sinto muito à vontade na minha prestação. Pena que o rádio hoje só toca disco. É, toca disco e, lamentavelmente, a maioria não toca disco brasileiro. Mas aí voltamos à pergunta... Mas, Siga, Siga, você estava falando que você, guria, começando, cantava o repertório da Angela Maria. E depois, quem escolhia esse repertório? Você cantava Angela Maria por quê? Porque você gostava? Eu gostava. E as pessoas... Outro dia foi tão engraçado. Eu ganhei uma fita, que era de um parente nosso, que ele gravou numa festa na minha casa, quando eu tinha 10 anos. E eu fiquei com essa fita rolando na minha casa muitos anos, porque eu sabia que era uma festa do Dia das Mães. E eu iria ouvir muita gente da minha família que já morreu. E eu empurrei muitos anos essa fita, fiquei rolando com ela. Até que eu levei ela para o Odeon e pedi para eles tirarem uma cópia para mim, porque a fita era muito antiga e só com muito recurso. A nível caseiro não tinha como obter uma cópia dela. E, de fato, eu sabia por que estava empurrando. Porque tinha todo o meu passado lá de vivos, só tinha minha mãe, meu irmão mais velho e eu. Todas as outras pessoas estavam mortas. E foi uma viagem terrível para a minha cabeça. Eu sabia por que eu estava embromando para ouvir isso. Foi uma barra bem pesada. E eu ri muito com o meu repertório. Eu cantando, cantando sem acompanhamento, sem nada. Mas as músicas eram uma tragédia. Eram todos aqueles sambas, fossa. Essa é uma canção, eu vou cantar em homenagem à minha mãe, o louco. Em homenagem à minha mãe, no dia das mães eu vou cantar o louco. Aí eu não aguentava, era muito engraçado. Que bandeira, hein? Desesperado em casa de amor, cantando aos 10 anos de idade. Pois é, menina. E a interpretação, era de chorar e de rir. Meus dedos aprenderam tantos gestos Discretos e diretos de carinho É pena que eu te veja tão de perto E tenha que ficar aqui sozinha Às vezes ouço vozes pela casa Correntes arrastadas no porão Escuto que morcegos batem asas E gritos de terror na escuridão Escuto o vento forte no telhado É tarde, a casa enorme está vazia E escuta os sons da noite Martelados Nas tetras do piano da agonia Me lembro de um baler no mundo antigo Perdi a solidão ou coisa assim Que noite de seresta um grande amigo Cantava só buçando para mim Mas chega de fantasmas e lembranças Eu quero ter teu rosto entre os meus dedos Eu quero desfazer as tuas tranças Eu não quero me perder em teus cabelos Porém, eu tenho a porta assim E quarto de reserva, um grande abraço Eu vivo de esperar a hora certa Pois sei que vou vencer pelo cansaço Mas chega de fantasmas e lembranças Eu quero ter teu rosto entre os meus dedos Eu quero desfazer as tuas tranças Eu quero me perder em teus cabelos Por isso tenho a porta assim E quarto de reserva, um grande abraço Eu vivo de esperar a hora certa Pois sei que vou vencer pelo cansaço Eu quero ter teu rosto entre os meus dedos